O Dragão começa buscando o jogo pelo lado esquerdo. Arthur Henrique até que tenta boas jogadas de ataque. Arnaldo, do Dragão, até chega na linha de fundo pelo lado direito e faz o cruzamento. Bruno Mendes sobe mais do que André Luiz e afasta o perigo. O Dragão tem sede de gol. Aos 26 minutos, o atacante André Luiz recebe pela direita, entra na área e bate cruzado. Gol, mas o juiz anula o lance por causa de impedimento. O Atlético Goianiense continua pressionando. Chutão de longe e o goleiro Daniel do Inter faz boa defesa. O primeiro tempo termina sem gol. Os times se mostram organizados em campo, mas mesmo assim criam poucas chances de gol no primeiro tempo. Será que para a etapa complementar, ambas equipes voltam mais enérgicas? Os técnicos não fizeram alterações para o segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Janderson recebe pela esquerda e bate cruzado. Daniel desvia e a bola vai para o escanteio. Mas o lance foi parado. O árbitro marca impedimento de Janderson no começo do lance. Em jogada perigosa, Arnaldo recebe e toca para João Paulo. O meia passa pela marcação e chuta da marca do pênalti. Bruno Mendes, zagueiro em cima da linha, salva o time colorado. O dragão volta a pressionar. Em cobrança de escanteio, o zagueiro Anderson toca de cabeça. O Atlético Goianiense aposta num contra-ataque. Mas Bruno Mendes aparece para dar um chutão e atrapalhar a chance do dragão marcar. Edenilson toca para Caio Vidal, que arrisca. O goleiro do Atlético defende tranquilamente. O atacante Caio Vidal, de novo, chuta de perna esquerda. Mas Arnaldo desvia. No fim do segundo tempo, o Inter busca jogadas mais rápidas. Mas o gol insiste em não sair. O dragão revida. Janderson avança pelo meio e manda um chutão. Daniel defende. O jogo vai até aos 49 minutos, mas termina em 0 a 0.